A gente vai ouvir mais um trecho então da delegada, a doutora Nelly, o Alfredo conversou com ela falando um pouco mais sobre este caso que aconteceu aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas recebeu há cerca de três meses a primeira vítima. Foi levada pela mãe que denunciou que a filha havia sido abusada pelo próprio primo e eles moravam no mesmo local. Então, imediatamente os investigadores tiveram a sensibilidade de ir ao local e perceberam que algo de errado acontecia ali e que haveria mais coisas a serem descobertas. Essa vítima que nos procurou foi a primeira a romper o silêncio e acabou encorajando outras que nos procurou e começou a fazer denúncias. As denúncias começaram a surgir e então elas conversavam entre si. Uma vítima relatava de outra e a partir de então nós fomos juntando esse quebra-cabeça e tentando entender essa família totalmente desfuncional que abusava dessas crianças durante todo esse tempo, quase 20 anos, vitimando e acabando com o sonho de muitas crianças que cresceram ali. Doutora, o que a gente pôde acompanhar e que é revoltante, teve crianças de oito anos que foi abusada. Conte para a gente um pouquinho a idade das vítimas e dos autores que praticavam isso a barbárie com essas crianças e adolescentes. Nós temos vítimas até mais novas. A primeira que temos o relato foi abusada aos oito anos, há 17 anos atrás. Mas nós temos vítimas que foram abusadas com cinco anos, seis anos, todas pelos familiares, tios, primos. Então, e com a conivência e a omissão da matriarca que tem esse poder familiar, que tinha o controle de todos e não permitia que ninguém fizesse a denúncia. Doutora, a senhora até passou uma informação para a gente que as vítimas eram repreendidas quando elas chegavam a relatar dos abusos. Conte um pouco para a gente da tortura que elas sofriam, da forma que era feita esse terror para essas vítimas, para que o silêncio imperasse e os autores fossem libertos aí da justiça. As vítimas eram oprimidas no sentido de que prejudicariam toda a família, que estavam mentindo, que a responsabilidade era delas. E uma, inclusive, que tentou fazer a denúncia, foi punida, sofreu, foi agredida com uma corrente. E essas vítimas iam se calando por causa dessa imagem. E sem contar que, entre os agressores, há alguns que têm passagem criminal por outros crimes graves, o que fazia ainda crescer mais o temor de serem repreendidas de alguma forma. Muito obrigado, doutora. Agora, quem está nos acompanhando, está passando por isso, que a gente sabe que muitas famílias vêm sofrendo com esse caso também, principalmente agora por conta da pandemia, quer fazer uma denúncia, quer se manter no anonimato, quer poder se libertar dessas agressões sofridas, dessa vida de terror, qual o telefone, como procurar a dama? Os crimes sexuais são a maioria, não deixam testemunhas, acontecem entre quatro paredes. E as vítimas acreditam nos agressores quando eles dizem que ninguém vai acreditar, que é a palavra da vítima. Mas nós acreditamos em você, nós temos meios de provar que o crime aconteceu. Nos procure, confie na polícia civil, nós temos todo o cuidado, principalmente de encaminhar essas vítimas também para tratamentos psicológicos e sociais e a gente consegue, na delegacia da mulher, fazer um atendimento humanizado e ajudar essas vítimas a superarem também o trauma.